Este acidente aconteceu próximo das 10 horas entre as ruas Caetano Munhoz da Rocha e Itabira, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. O acidente envolveu uma motocicleta e uma montana. Uma equipe do SEAT e do Corpo de Bombeiro socorreu o motociclista, que na queda sofreu alguns ferimentos. Foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento em Pato Branco.